comentar tudo isso conosco, vamos conversar agora com o Walter Rabelo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, analista da Empiricus, analista de criptoativos lá da Empiricus. Muito obrigado por dar atenção aqui ao nosso programa, ceder um pouco do seu tempo para conversar aqui com o Criptonews. Boa tarde, Gabriel. Bom vê-lo aí novamente. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem agora. Maravilha, Walter Rebelo. Eu falei Rabelo porque é mais comum na minha cabeça, mas Walter Rebelo, analista de criptoativos lá da Empiricus. Muito obrigado aí pela atenção. E um dos pontos que eu gostaria de destacar, inclusive foi destaque do nosso programa de ontem, porque também chamou a atenção esse movimento, é o mercado em baixa, mas as finanças descentralizadas, o DeFi em alta, principalmente aqui o Uniswap e a Aave. Como que você enxerga esse movimento agora no mercado? Há alguma justificativa para o mercado estar dando valor um pouco mais para as finanças descentralizadas? Isso vem de ontem, se replica hoje no mercado. Como está a visão de vocês, principalmente para esses dois principais criptoativos? Perfeito, Gabriel. Assim, não tem movimentos exatos nesse exato período do mercado. Aliás, uma coisa que a gente vem percebendo bastante é que nesse período que a gente está aqui, nessa faixa dos 19 mil, como você comentou já, mais de 120 dias, o mercado tem se comportado de uma forma bem irracional até, bem errática. Por exemplo, teve os resultados de inflação dos Estados Unidos, era algo que a gente esperava que fosse afetar o mercado bastante, e chegou a afetar o Bitcoin chegando perto dos 17 mil por um breve momento, mas já retomando essa faixa novamente dos 19 mil, algo que a gente não esperava. Porque conforme a inflação aumenta, isso dá mais espaço para aumento de juros lá nos Estados Unidos, e isso impacta diretamente investimentos em ativos de risco. Quanto à DeFi, que foi a sua pergunta, essas valorizações são muito pequenas e são erráticas também. Não existe necessariamente uma motivação específica para essa valorização do setor agora. Fala basicamente sobre os criptoativos em geral. A gente viu alguns erros e alguns acertos nesses últimos dias, principalmente desde o começo do ano até este momento, que motivaram, claro, todo esse bear market que nós vivemos. E algum dos pontos mais cruciais, nós vemos batendo uma tela ao longo dos dias, semanas e meses, é a segurança dos criptoativos. A gente vê muitos protocolos serem atacados por hackers, e o que levanta a atenção para protocolos voltados à infraestrutura. Quais os protocolos que você acha que podem ter um potencial até um pouco elevado para os próximos anos do mercado de criptoativos voltados à infraestrutura? São protocolos que solucionam esses problemas de interligação entre as blockchains? Hoje a gente usa as chamadas breeds, que são os principais alvos de hackers. São protocolos mais de infraestrutura basilar, por exemplo, protocolos de camada zero, que fornecem ali a estrutura para a criação de parachains, blockchains, em cima desses protocolos. Como que está a visão de vocês para essa questão de infraestrutura em cripto? E quais os segmentos que mais se destacam na visão da Empiricus? Perfeito. Em questão de infraestrutura, a gente pode pensar em infraestrutura de várias maneiras, mas pensando aqui no básico do básico, seria as plataformas de contratos inteligentes, onde você consegue instituir negócios em forma de contratos automáticos, em redes como, por exemplo, Ethereum, Polkadot. Existem várias delas. Dentre elas, a principal, logicamente, é Ethereum. Fora isso, a gente também tem uma outra peça de infraestrutura que conecta blockchains ao mundo externo, que são os chamados oráculos. E na nossa visão, essas são duas peças de componentes de infraestrutura essenciais para que cripto floresça, para que cripto, de fato, seja adotado por negócios, por pessoas no dia a dia. Isso aí, logicamente, vai levar um certo tempo. Porque também tem questões de regulações e tudo mais. Quanto a essa questão de conectar, você mesmo falou, a gente usa muito o ambiente de cripto hoje, usa bridges, que são pontes, para conectar capital entre diferentes blockchains, tornando o mercado mais líquido, e, essencialmente, fazendo o que a gente chama de cripto, um verdadeiro lego de dinheiro, o money legos. Nesse quesito, o que a gente acredita de serem os ativos que mais vão capturar esse crescimento de mercado? Dentre eles, dessa parte de oráculos, que, essencialmente, vai conseguir fazer esse trabalho das bridges, de conectar capital entre diferentes ambientes, seria o protocolo Chainlink, que está bastante bem estruturado para fazer isso em termos de token economics. Porque, quando você pensa no protocolo, você quer saber, olha, esse protocolo está oferecendo um serviço que cria valor, e, dois, o token desse protocolo captura o valor gerado por esse protocolo? Nesse caso, o Link, a gente acredita que, sim, captura bem esse potencial de longo prazo. Olhando para plataformas de contratos inteligentes, logicamente, o mercado não está definido, a gente está em um mercado bastante incipiente, bem novo. A gente olha a Ethereum como a principal, o principal representante desse setor, tendo um token economics muito, muito bem alinhado, especialmente depois dessas atualizações que aconteceram, como o The Merge, no caso. Mas também existem outras plataformas de contratos inteligentes que a gente gosta bastante e que têm diferentes propostas para resolver o mesmo problema, que é esse problema de você ter, esses mercados automatizados, e eles precisam ter um poder computacional, uma capacidade de processar transações por segundo, e também ter a necessidade de serem seguros e descentralizados. Hoje, a gente está, talvez, vendo consequências de infraestruturas que foram criadas durante o bull market, onde o foco era muito mais em ganhar dinheiro, a ganância estava muito presente no mercado. Isso aí culmina na criação de infraestruturas que são falhas e que, com o tempo, elas vão tendo esses retornos, de, por exemplo, hacks, de incidentes que podem acontecer, isso aí são naturais, de um ambiente altamente experimental, de tecnologia, como é cripto, mas que são lições que vão ser carregadas adiante pelos protocolos que continuarem no mercado de forma responsável, de forma sustentável. Perfeito. Essa questão da insegurança gerada, principalmente neste ano, agora outubro, é um dos meses com maior volume de capital hackeado, capital alvo de ataques hackers. Você acredita que essa insegurança ela ainda afasta os grandes investidores institucionais? Porque, apesar disso, a gente viu vários investidores institucionais entrando com bastante força. A gente tinha a Nasdaq oferecendo, claro, a custódia ali de Ethereum e Bitcoin para investidores qualificados. A gente tem a Mastercard criando um novo sistema ali de intermediação de pagamentos voltado também a criptoativos, ainda muito incipiente, mas já está se movimentando. Agora, JP Morgan contratando um novo diretor ali para cuidar da parte regulatória de criptoativos. Então, os grandes investidores institucionais, as grandes instituições financeiras globais, elas estão meio que se posicionando já em cripto. Essa insegurança ainda afasta ou você acha que esse investidor, esse grande investidor, ele já tem a consciência de que a tecnologia vai evoluir e que esses problemas, eles vão ser apartados ao longo do tempo? Qual que é a visão de vocês para a entrada desse grande dinheiro institucional? Existe sim esse entendimento do institucional de que, sim, falhas vão acontecer, de que existe um risco muito grande, porém, existe o interesse grande também por parte dessas instituições. Por quê? Porque você tem um alto potencial de retorno e, sim, você tem um alto risco. Não existe almoço grátis. Então, essas instituições, a gente vê até mesmo no Brasil, o Nubank agora anunciando, né, o Nulcoin, um novo projeto de criptomoeda do próprio Nubank. Então, cada vez mais você vê essas diferentes implementações de diferentes empresas buscando novas oportunidades, buscando não ficar para trás nessa curva de adoção tecnológica que a gente vai ver e que já está vendo, aliás, né, desde o começo das criptas, né, desde o começo do Bitcoin lá em 2010, 2009. Então, sim, a gente acredita que isso aí é um caminho... Perfeito, você comentou... Entendi. Não, por favor, pode continuar. Perdão, só para concluir. Acreditamos que o caminho do institucional vai ser trilhado de forma gradual, porém, não vai ser algo, assim, que o institucional tenderá a adotar um risco extremo como o investidor de pessoa física comumente faz. Perfeito. E, por exemplo, o senhor acabou de comentar essa criação da Nulcoin. A gente viu outras grandes empresas seguindo o mesmo movimento, como o Mercado Livre, com a MercadoCoin. Essas pequenas criptomoedas criadas pelas companhias, às vezes como um programa de benefícios ali interno da plataforma, a diferença é que o Nubank vai oferecer a possibilidade de eu transacionar essas moedas. É um bom caminho para os investidores que estão entrando no mercado de criptoativos? Ele serve mais como realmente um programa de vantagens para as companhias, para os usuários dessas plataformas? Como que vocês enxergam esses pequenos projetos de cripto? Porque são projetos de cripto, se não me engano, a do Nubank vai rodar na blockchain da Polygon, então está atrelado ali à tecnologia de blockchain. Como que vocês enxergam esses pequenos projetos que são nichados ali a pequenas empresas? Sim, a gente não vê muito diferente disso. Logicamente, a gente tem pouca informação no momento, não tem um white paper, por exemplo, do Nubank, que é o documento básico de qualquer projeto cripto. Mas o que a gente espera é que seja um token, no caso o Nubank, seja um token parecido com os tokens da Binance ou o token da FTX, que você ganha vantagens dentro daquele ambiente de negociação, por ter aquele ativo. Então é como se fosse meio que um programa mesmo de recompensas. Se vai haver algo a mais do que isso, aí é uma coisa que a gente tem que esperar para ter mais documentação vindo desse projeto. Perfeito. Para quem está nos assistindo neste momento, até investidores que querem decidir a diversificação dos seus investimentos, o aporte do seu capital, quando a gente fala de um novo projeto de cripto, o que o investidor tem que ficar ligado para saber se é um bom projeto ou um mau projeto. Você comentou agora do white paper, que são as regras básicas ali daquele protocolo. O que quando a gente enxerga uma nova criação ali no mercado, o investidor tem que ficar atento para não cair em ali, não em um golpe especificamente, mas em um projeto que não tem muito futuro, um projeto que não tem muitos diferenciais, tem que acompanhar o pessoal de mercado, tem que ler o white paper. Quais são as regras básicas para o investidor que quer pegar esses projetos bem no comecinho com, às vezes, potencial de valorização ou não? Gabriel, são muitas coisas, né? Assim, o cripto, a graça de cripto talvez seja essa, né? Você consegue ter um retorno exponencial ao longo do tempo se você investir em um projeto que vai operar de maneira responsável e que vai criar valor. Ah, mas essa é a regra para o mercado de cripto? Não, a gente vê projetos extremamente especulativos e os retornos desses projetos são altamente especulativos e aqui eu não estou falando especificamente de meme coins, né? Mas, logicamente, isso aí é a primeira coisa que a gente pensa, né? São projetos que não têm, assim, um fundamento, não criam um valor, mas que ainda assim têm potencial de valorização que pode ser realizado por qualquer investidor que aporta um dinheiro e daqui a um tempo vai realizar esses retornos, né? Mas, assim, nada justificaria isso de uma forma em que, poxa, um gestor de fundo vai botar uma meme coin no fundo? Isso não faz sentido, né? Porque você tem que justificar o porquê daquela posição, porquê que você está comprando aquele risco. Então, do lado do investidor de pessoa física que vai buscar aportar em diversos ativos, o que a gente sempre recomenda? Olha, primeiro, você tem que ter uma distribuição de alocação, né? Entre vários ativos. Então, o ideal é que a maior parte da sua posição seja em Bitcoin e Ethereum, que são os ativos mais testados no mercado. Eles criam valor. O tokenomics deles, a economia do token, isso é, as dinâmicas de oferta e de demanda daquele token são bem alinhadas. Eles têm esse poder, já esse poder, essa criação de valor de rede, que é o valor daquele ativo é derivado do tanto de pessoas que já utilizam aquela rede. Então, Bitcoin e Ethereum já são muito mais à frente do que outros protocolos. Mas quando a gente está falando de protocolos menores, que possuem possíveis retornos maiores do que ativos com capitalização de mercado muito maior, número um, você tem que olhar o white paper e você tem que pensar intuitivamente, né? Qual é o valor que esse protocolo vai trazer para o mercado? Existem outras soluções que já fazem o que esse protocolo está se propondo? Quem são os desenvolvedores? Quem é o time de desenvolvedores? São anônimos? Não são anônimos? Como é que essa proposta de valor, esse negócio vai se portar dentro de um ambiente regulatório novo? Então, são várias questões que você tem que se perguntar. Mas eu diria que para começar, o importante é você ler a proposta, entender se aquilo tem valor, ver quem é que está envolvido no projeto e assim você consegue ter, consegue criar essa intuição para começar a investir em ativos, em criptoativos. Perfeito. E essa entrada, por exemplo, dos investidores por meio desses criptoativos no Mercado Livre, no Nubank, até generalizando para as plataformas com alta disseminação no mercado, a gente viu que muitos investidores entraram na Bolsa de Valores por conta do IPO do Nubank, foi amplamente divulgado, amplamente disseminado pela companhia, até facilitado pela própria plataforma do Banco Digital. E a gente vê agora, por exemplo, a entrada nos criptoativos pela moeda do Nubank, possivelmente, que vai ser divulgada e criada ao longo do tempo. Como você enxerga esses movimentos? Não sei se você chegou a acompanhar essa questão do Nubank com o IPO, mas para as criptomoedas você acredita que pode ser uma boa porta de entrada para quem gostaria de entrar neste mercado, nessa criptoeconomia? Você acha que pode gerar alguns riscos? O pessoal olhar ali para o projeto e falar, não, isso aqui não está me dando muito retorno, eu acho que cripto é isso, eu vou ficar de fora. Como você vê esses grandes players criando esses projetos até para incentivar quem ainda está de fora da criptoeconomia para adentrá-la e começar a usar ali as plataformas descentralizadas? Em questão de experiência de usuário, elas são necessárias, porque assim, se você pensar como é que eu compraria um Bitcoin se eu não tivesse corretoras centralizadas? Você teria que executar um nó, o que é executar um nó que é desmistificando isso para o ouvinte mediano? É basicamente você vai baixar o software do Bitcoin, você vai gastar recursos energéticos e computacionais para realizar as tarefas que são exigidas por aquele software que instancia, que cria essa rede do Bitcoin entre vários outros nós. Então você conecta esses vários computadores, esses computadores eles mantêm uma cópia de todas as transações que estão acontecendo e também processam novas transações. Então, só nessa explicação aí já dá para entender que se eu não tivesse corretoras centralizadas, o Nubank podendo negociar cripto ali dentro ou mesmo a Binance, é muito difícil o acesso para o usuário mediano. Então, essa peça aí da infraestrutura de cripto, do ambiente de cripto, de corretoras centralizadas, de ambientes que são, de certa forma, mais conservadores em termos de opções daquilo que você pode investir, é muito positivo, porque permite um aprendizado gradual daquela pessoa que está começando a investir e a entender o valor desses criptoativos. Então, muito importante. Maravilha. Certíssimo, a gente vai acompanhar, claro, esse movimento, os impactos desses projetos aqui no Brasil, também em outros lugares do mundo e trazer sempre as notícias, as repercussões de mercado e conversar, claro, com os analistas e atuantes do mercado que visitarem aqui o nosso Cripto News. Hoje, Walter Rebello, analista de criptomoedas da Empiricus, muito obrigado pela atenção, pela participação, seja sempre muito bem-vindo aqui no programa e, claro, fique aberta aí as portas para visitar outros programas da BMC também. Espero que todo mundo que esteja em casa tenha se esclarecido em relação a alguns pontos das notícias de hoje e do mercado de criptoativos que às vezes nos pregam algumas peças, é meio irracional, mas que a gente está aqui para tentar entender tudo isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Maravilha. Agora a gente vai para um... E aí Legenda Adriana Zanotto